Olá, meus amores, tudo bem? Primeiro ano. Hoje nós teremos três momentos. Primeiro, português, caligrafia. Segundo, história. Nós vamos falar um pouquinho sobre o dia da consciência negra. E o terceiro vídeo, matemática, onde nós iremos falar sobre horas e calendários, certo? Bom, dia 24 de novembro de 2020. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês o que nós iremos trabalhar hoje. Deixa eu ver, está aqui. Bom, nosso roteirinho hoje, português, caligrafia, palavras com a letra Z e correção. Correção da atividade da página 141 até a 144 e correção da página 124 até a 134. Em história, vamos falar sobre o dia da consciência negra, 20 de novembro de 2000, ou 20 de novembro. Ler o texto sobre o dia da consciência negra e trabalhar as atividades na página 27 e 28 do livro. História, datas comemorativas, certo? Datas comemorativas. Matemática, grandeza de medida, que nós vamos trabalhar a medida de tempo, que é hora, e calendário. Os dias, o mês, certo? Da semana, o dia do mês. E é isso. Então, até daqui a pouco, vamos lá, começando. Livro de caligrafia. Nós vamos estar trabalhando o livro de caligrafia, certo? Nós vamos abrir aqui na página 141. Diz assim. Letra Z. Nós vamos trabalhar a letra Z, a sua escrita. Lembrando que muitas palavras terminam com a letra Z. Xadrez, chacarias, feró, arroz. Nós já trabalhamos as lugares com Z e agora vamos trabalhar a escrita de palavras com a letra Z. Tanto no início, quanto no meio, no final das filas. Vamos lá. A zebrinha. Coitada da zebra. É tão pobrezinha. Só tem uma roupa, a coitadinha. Dorme de pijama. Pijama de listrinha. E passa dias inteiros vestida de pijaminha. A zebra é toda listrada. Então, é a roupa dela. Então, eles falam que a zebrinha é pobrezinha. A zebrinha só tem a roupa, só tem uma roupa coitadinha. Dorme de pijama. Pijama de listrinha. E passa dias inteiros vestida de pijaminha. Vamos trabalhar a escrita na letra cursiva Zebu e zebra. Atividade na página 142. Diz assim. Pinte os círculos com as sílabas que formam o nome dos desenhos. Depois escreva as palavras ao lado. Do figo modê. A, Z, I, T. Aí eu vejo a cor laranja, certo? E vocês podem, para cada palavra, usar uma cor. Para buzina, uma cor. Para zebu, outra cor, certo? E escreva na frente o nome. Lembrando, sempre a letra cursiva. Página 143. Leia as sílabas abaixo e depois copia. ZA, ZE, ZI, ZO, ZU, ZÃO. Escreva duas palavras para cada conjunto de sílabas. Então, cada conjunto de sílabas, vocês poderão organizar e escrever duas palavras. Por exemplo, na primeira. Vamos organizar. A, ZEI, T. A, ZE, DO. Então, ache na segunda e na terceira. Certo? Ó, A, ZEI, T. A, ZE, DO. Certo? Vamos lá. Na página 144, forme outras palavras escritas com ZE. Moleza, beleza, ZE. Aí, vocês vão estar ligando e formando outras palavras. Siga os numerais na ordem crescente e escreva as frases. 6, ZUSA, 2, E, 3, O, 1, ZAGALO, 4, CÃO, 5, D. Primeiro, ZAGALO, 2, E, 3, O, CÃO, 5, D, 6, ZUSA. Organize na ordem crescente do 1 ao número, ao maior, do menor para o maior. E, em vez de colocar os números, vocês vão colocar as palavras que estão embaixo dos números. Colocando a frase na ordem. Certo, meus amores? Bom, essa é a atividade de hoje. Vamos lá para a correção. Abrindo o livrinho agora lá na página 124. Vamos trabalhar a letra T, certo? Tigres tristes. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Então, a palavra está aqui. Sempre na letra cursiva, certo? Nós temos aqui também. Olha aí a correção. Tatete, totu, embaixo, tatu, tatete, trave e tucano. E aqui nós temos as palavras separadas em sílabas. Primeira, telefone, titio. E depois as palavras aqui, ó. Opa! Tucano e toca. Embaixo, pinte e escreva o nome. Deixa eu te arrumar aqui. Ah, agora sim, ó. Tartaruga, tomate, tatu. Copie as palavras. Copie o texto na letra cursiva. Olha aí o texto. Tempo. O tempo perguntou para o tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo. Que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Vocês irão copiar na letra cursiva. Olha aí como é que ficou. Observem bem. Para que vocês possam fazer o quê? A correção. Certo? Olha aí. Vou tentar focar direitinho para que vocês possam ver. Aí, deu agora. Certo? Pare e faça a correção. E não esqueça de desenhar. Letrinha V. Trabalhar na letra cursiva. Muito bem. O texto diz assim. A vaca mimosa. A vaca mimosa passeia um passeio. Parece que volta por onde ela veio. Caminha de roça com muito capim. Que linda mimosa num campo sem... Trabalhando a letra. A vaca amarela sujou a panela. Primeiro que está lá, come tudo der. Então, complete as palavras. A, vião, cavalo, ovo, ave e vulcão. Certo? Olha aí. 129. Complete. Preencha o quadrinho com o nome dos desenhos. Depois escreva as palavras. Olha aí. Vaca, vela, vara, vinte, vulgais, vestido, vitamina. E aqui, depois, vocês irão copiar as palavras na letra cursiva. Olha aí. Certo, meus amores? E aqui? A casinha da vovó, cercadinha de cicló. Café está demorando. Com certeza tem mais. Na página cento e... 21? 131. Deixa eu ver. Aqui, ok. Vocês irão organizar e formar as palavras. Navio, vovô, vovó. Qual que é o outro? Violão. E a última palavra? Vela ou vaga. Nós temos palavras agora com W. Sou uma letra estrangeira, mas aqui vou ficar de qualquer maneira. Sabem quem eu sou? Eu sou a letra W. Wanda e Wilson. O W tem som de V e de Y, certo? Olhem aqui. Pinte os nomes que começam com W. Vilma, Walter, Wesley, Wanderlei e William. E depois copiem na letra cursiva. Olha aí. Certo, meus amores? Vamos lá. Agora, 134. Ligue os nomes ao que possuem W. Olha aí. Wando, Wellington. Deixa eu ver aqui. Valquíria, Valmi e Wilson. E, como sempre, copiem depois na letra cursiva. Bem bonito, viu, gente? X. Olha o X aqui. Com X se escreve xícara. Com X se escreve xixi. Não faça xixi na xícara. O que irão dizer de ti? Xícara não é lugar de fazer xixi, né, gente? Então, pinte os pontinhos e descubra o nome. E escreva xícara. Página 136. Leiam a família silábica do X. Escreva a palavra abacaxi. Copiando. E embaixo, complete as palavras com. Co, xá, com xá. Ca, xó, te, xó. Abacaxi, xixi. Peixe, xé. E copie na letra cursiva. Bem bonito. Complete as lacunas com a sílaba do círculo. Depois, copie as palavras formadas. Então, olha aí. Vamos ligar, ó. Puxa, xerife, abacaxi. E depois, copie as palavras de novo. E temos também chale, xereta, mexida. Certo? Seis. Leia as palavras abaixo e desenhe. Então, leia chale e xícara. Então, eu vou desenhar um chale e aqui uma xícara. Certo? Leia as palavras abaixo e copia. Então, nós temos aqui a palavra. Ameixa, lixo, xerife e peixe. Certo? Depois, escreva na letra cursiva. Bem bonita. Certo? E nós fizemos a correção até a letra x. Passamos. Ótimo. Que bom. Nós vamos terminar? Em com, procure as palavras do quadro no diagrama. Depois, copia. Nós temos aqui a palavra. Faxina, luxo, xícara, machixe, caixas e xênia. Então, vocês vão achar aqui no caso palavra. Abre aqui, ó. Faxina, machixe, caixa, xícara e xênia aqui, ó. Xênia. Certo? E depois, copia em tudo bem bonitinho na letra cursiva. Certo, meus amores? Então, nós fizemos a correção até a página 137. Isso. Nós fomos a correção até a página 137. Ok, Lai. Não. Correção. Não foi até a página 137. Nós fizemos a correção até a página 138. Então, vou fazer a correção aqui. É página 138. Dê uma pausa no vídeo. Certo, meus amores? Faça a correção. E... Beijo e até a próxima. Beijo e até a próxima.